Oi gente linda, sou a Maria Paulina, estou aqui, mercantil, Dona Tome, Matilda Glace, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, minha mãe, a mãe de tomada. É um prazer receber a minha amiga aqui, Maria Paulina, quem sabe, né, o dia também ela vai lá no barulhante, que agora não vai existir o canal, né, é um prazer receber ela aqui no estado do carro. Pois é gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui do mercantil, alguns produtos, tem muita coisa boa aqui gente, é um prazer receber, obrigada, vamos aí. Hoje eu vou mostrar umas comprinhas que foram presentes do meu esposo. Nunca mais eu tinha saído de casa, é, não sei, para consultas, né, para fazer exames, mas esses dias eu saí com meu esposo e ele sabe que eu gosto muito de artesanato e a gente comprou algumas coisinhas, né. O que deu eu vou dizendo o preço para vocês, mas foi presente dele para mim. Mostra para vocês aqui. Olha aqui, nós compramos, né, meu marido pagou para mim. Eu comprei uma dúzia, preço foi 90 centavos cada arquinho desse. Comprei também esses dois saquinhos com essas continhas aqui, né, ó, pérolas, né, elas, cada uma foi dois reais. Então eu comprei duas porque eu tenho outro tipo de arquinho aí e eu vou estar fazendo um trabalho. Eu já mostrei no canal, é, esse tipo de, de tiara, né, que eu faço com essas argolas, já tem uma no canal. Mas eu já fiz algumas e vou fazer mais umas, né, isso aqui não vai necessário eu mostrar porque você já tem aí no canal como é que eu faço. Comprei também esta fita. Esse lacinho aqui foi três reais, eu gostei de comprar assim pronto porque às vezes na hora de estar fazendo trabalho, e ainda assim eu ocupava fazendo assim, mas fica mais demorado o vídeo, né. Então eu já comprei essa aqui e pronto, foi três reais. Então essa fita aqui de gorgurão, ela foi nove e cinquenta. E essa daqui, né, a Progresso, ela foi de cinco, deixa eu ver aqui o preço, cinco e quarenta. Comprei mais esse lacinho aqui, também foi dois reais. Comprei também esse tecido aqui, ó, tricoline. Foi, eu comprei mil metros só, foi dez e cinquenta mil metros. Olha como é linda. Então, gente, essa aqui foram umas comprinhas, né, pra fazer artesanato. Comprinhas que foram presentes, né, que minha esposa me deu. E também esta blusa. Bom, isso aqui foi um presente do meu esposo. E tem esse presente aqui, tem mais um presentinho que foi meu filho quem me deu. Foi um vestido. Olha como é bonito. Olha como é bonito. Não provei, não sei nem se vai dar pra mim. O tamanho dele é P. Depois se... Eu ainda não, nem experimentei, gente. Depois eu digo pra vocês se deu pra mim. Olha a maga. É um vestido que eu gosto. Aqui foi meu filho que me deu o dinheiro. Aí o vestido eu achei ele baratinho. Foi cinquenta e... Ou foi cinquenta e dois ou foi cinquenta e quatro. Foi uma coisa assim. Eu ando esquecida. Aqui não tem o preço dele. Meus presentes. O que minha filha me deu, vocês já viram, né, no vídeo passado. Bom, gente. Tá aqui outra lembrancinha que eu recebi da minha amiga Suzete. Suzete tem um canal no YouTube. O nome do canal dela é Suzy Romualdo. Ela posta vídeos de plantinhas. Suzete, muito obrigada. Gente, aqui abaixo eu vou deixar o link do canal de Suzete. E eu espero que vocês tenham gostado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tchau! 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 Abertura